Nós começamos o nosso Balanço Geral trazendo uma informação que é pra chocar. Atenção você, aumenta o volume da televisão. Tô falando sério. É um caso que você olha e fala assim, mas não é possível. Não é possível que aconteceu dessa forma. Um caso que envolve três pessoas. A mulher, o rapaz que foi morto, o marido dela. E também, no caso quatro, o rapaz que foi morto, a esposa, o irmão dela. E uma quarta pessoa que seria o amante dessa mulher. Presta atenção porque um corpo foi encontrado enterrado em São Gotardo. Me coloque essa imagem na tela do nosso Balanço Geral. Atenção meu povo, a mulher foi presa suspeita de mandar matar o marido ou de ter matado o marido. Essa história chegou pra gente há pouco aqui na nossa redação. E nós estamos acompanhando de perto essa imagem que você tá vendo. Junão, o que é que é isso? Isso aí é a cova. A cova clandestina. O corpo do homem foi enterrado nesse local aqui que você tá vendo. Olha só. É um local encontrado pela polícia. Olha a enxada lá. A polícia encontrou o local exato onde esse corpo foi enterrado. Ocultaram o corpo do rapaz. Três pessoas presas. A esposa dele, o irmão dessa mulher e esse outro homem que seria o amante dela. Você vai descobrir hoje aqui no nosso Balanço Geral o que é que está por trás desse crime macabro. Quais são as motivações desse crime? Nós estamos falando aí de uma traição? Estamos falando aí de uma infidelidade? Tem envolvimento com o dinheiro? O que que aconteceu? O que que a polícia conseguiu descobrir até agora? Fato é que essas três pessoas foram presas e a polícia já trouxe essa informação pra gente. Esse homem, esse corpo encontrado nesse local. Eu quero chamar aqui na tela do nosso Balanço Geral o nosso repórter Rafael Ribeiro que tá por dentro dessa história, tá conosco aqui apurando direitinho. Estamos em comunicação com a polícia direto pra buscar entender o que é que tá acontecendo, o que é que a investigação já pode nos trazer, jogar luz aí um pouco. O que que tá por trás desse crime horrento, terrível que tá envolvendo aí essas quatro pessoas, pelo menos. O rapaz foi morto e esses outros três que foram presos pela polícia. Boa tarde pra você Rafael, conta pra gente em que região que esse corpo foi encontrado e o que é que a polícia conta pra gente. Porque todo mundo quer saber. Se tratava de que gente? De um triângulo amoroso, de uma infidelidade, tem dinheiro envolvido. Ô Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde pra você. O que é que a polícia conta pra gente através dessa história registrada na região. Vai lá meu querido. Boa tarde pra você também, Júnior. E a todos que nos acompanham no Balanço Geral, especial de sábado. É uma história que quando a gente vê, até parece de filme, né? De filme de terror, que a gente acredita que não vai acontecer aqui na nossa região. Mas o que que essa mulher contou pra polícia aqui? Esse relacionamento extraconjugal, o marido, que tinha 49 anos, sabia desse envolvimento dela com esse outro homem de 42 anos. O que que aconteceu, Júnior? Esse corpo foi encontrado porque a mulher, ela ligou pra polícia e disse que o marido tinha desaparecido. Estratégia ou não pra se safar desse crime, a polícia vai investigar. Mas ela disse que o marido tinha desaparecido e aí a polícia buscou informação sobre esse casal. E aí, ela falou, ela tem 41 anos, Júnior. Ela tem 41 anos, esse amante tinha aí 42 anos e o marido 49 anos. O que que acontece? Ela disse que nos últimos dias, ela... O marido sabia dessa relação, né? Que aceitava ela se relacionar com outro homem de 42 anos. Só que nos últimos dias, o marido tava muito estressado, não tava mais aceitando a relação, né? Tava querendo colocar um fim em tudo, tava agressivo. Tiveram vários atritos por causa disso. E aí, ela contou, então, que o marido desapareceu. O que que a polícia descobriu? Que o irmão dela, um homem de 27 anos, cunhado do marido, Ele armou uma emboscada junto com um amante, que tem 42 anos. Teria armado essa emboscada, atraído esse homem até uma área de pastagem ali na região de São Gotardo, Guarda dos Ferreiros, e esse homem foi morto. O homem morto, ele foi colocado em um carro. E foi levado até um local aonde já estava uma cova aberta. Essa cova teria sido cavada um dia antes desse crime acontecer. Ou seja, demonstra que tudo teria sido premeditado. Esse homem, ele foi enterrado e aí abafou o caso, né? Só que aí, a mulher, ela deu queixa na polícia. É pra parecer aí que ela não sabia de nada, que o marido tinha morrido. Até pra dar uma explicação pros familiares. A polícia achou muito estranho toda a situação. Lembrando, a gente não tá falando aqui na tela do Balanço Geral, ô Júnior, que essa mulher matou o homem. O que vai ficar comprovado na investigação é se ela matou ou não. Mas ela foi presa. Por quê? A polícia achou estranho, né? Pegou aí a versão das pessoas e as pessoas foram presas. O homem de 42 anos, o amante, foi preso. O irmão dela, que seria cunhado da vítima, que também estava envolvido na situação, foi preso. Um preso em Araxá e o outro em São Gotardo. E essa mulher também foi levada pra delegacia. Ah, meu marido sumiu. Não, não. O marido também não ficou aí só essa versão, né? A polícia pensou assim, vamos investigar pra saber se realmente essa mulher tá dizendo a verdade. Por isso que essas pessoas foram levadas pra delegacia. O que acontece é que parece que também teria um atrito aí por causa de uma adolescente de 12 anos, né? Que a pessoa também estava querendo se relacionar. E a gente vai entender tudo isso diante das investigações, Júnior. A polícia vai tentar entender por qual motivo essa mulher queria, então, a morte do marido. Ou se ela queria a morte desse marido. Até porque o marido não estava mais aceitando essa bagunça, esse trisal, esse, né, triângulo amoroso. E queria acabar com tudo isso, né? No primeiro momento, segundo ela, ele sabia de tudo, aceitava, né? Era uma pessoa compreensiva. Mas depois, não estava mais aceitando esse triângulo amoroso. E aí, essa mulher matou esse homem por quê? Porque ela queria ficar com amante? Ou porque ela queria ficar com uma suposta, sei lá, herança? Tudo isso vai ser investigado. A gente está aqui trazendo as primeiras informações a respeito desse fato que é macabro. Eles mostraram o local onde o corpo foi enterrado. Esse corpo foi desenterrado, foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vão ser feitos os exames que vão comprovar aí a causa da morte. Se ele levou uma pancada na cabeça, o que aconteceu. E depois, liberado pelos familiares que agora choram a dor da perda desse ente querido, né? Que, infelizmente, por causa dessa situação aí, acabou perdendo a vida. A gente vai continuar acompanhando por aqui, região do Alto Paranaíba, São Gotardo, todos muito chocados a respeito desse caso, que é um caso bem diferente, né? Seria a Viúva Negra, Júnior? Eu volto com você. É, rapaz. Eu vou te contar um negócio, viu, Rafa? Que, pelo que a gente andou apurando, o crime teria acontecido na quarta-feira, no dia 11, correto? E aí, a mulher vai lá na polícia e fala assim, meu marido sumiu, desapareceu. Ela levou essa informação lá para a polícia, né? Pelo que a gente sabe. E aí, a polícia começou a levantar. Achou essa história um pouco estranha. E aí, começa a levantar essas evidências. Consegue chegar ao local onde o corpo estava? Coloca a foto de novo aí. Olha só. Fizeram uma cova numa propriedade rural, inclusive. Nós recebemos aqui a informação de que, possivelmente, essa cova teria sido feita antes do crime. Então, tudo indica que foi um crime já premeditado. Você está vendo aí no GC, ó. Crime arquitetado. Então, teria sido algo pensado. Até mesmo essa atitude dela de ir à polícia comunicar o sumiço do marido. Passou na cabeça deles, talvez? Não. Fala que o cara desapareceu. Parece que a família é de outra região, tá? A gente fala que o cara desapareceu. Pronto, acabou. Quando a poeira baixar, a gente volta à normalidade. Agora, o que chama a atenção nessa história é que nós temos muitas pessoas envolvidas. Inclusive o irmão dela. Cunhado do cara que estava enterrado lá. Então, o que está por trás disso? Tem envolvimento financeiro. É apenas uma questão mesmo de relacionamento. Porque ela contou para a polícia que o rapaz, o marido, sabia. Mas sabia até que ponto? Descobriu, perdoou. E aí, não quis que esse relacionamento continuasse. Ou seja, para com isso aí. Vamos seguir a nossa vida. Que circunstâncias foram essas? Houve briga? E os sinais do corpo? O que a perícia tem para nos dizer? Essa morte foi a facadas, a pedrada, a tiro. O que aconteceu nessa história? Que inclusive já estamos tentando a informação junto à perícia. Pelo menos a informação preliminar. Para a gente entender que violência foi essa. O que o corpo diz já nessa investigação? Mas o corpo do homem foi enterrado. E aí, o que ela fez? Foi a polícia e fez lá um comunicado de desaparecimento. Já sabendo da história, o que houve? Agora, resta saber. Como é que ela participou disso? Ela foi até o local, ajudou a enterrar o marido? Será? Será que ela fez até isso? Ajudou a enterrar o marido também? A gente vai descobrir. Então, fica ligado aqui no nosso jornalismo. No nosso Balanço Geral. Que no decorrer do programa, nós vamos continuar repercutindo essa história.